Finalmente chega no Brasil mais um cartão de expansão oficial para Xbox Series X e S, que é o WD Black C50. Esse que eu adquiri é de 1TB, você encontra também no armazenamento de tamanho 500GB, e nós vamos fazer o unboxing deste cartão de expansão, e no final faremos aqueles testes básicos, de transferência de jogos, para ver a performance do cartão de expansão. Vale ressaltar, galera, que isso é muito importante, outra empresa, fazer esse tipo de cartão, porque até o presente momento nós tínhamos apenas a Seagate, e agora temos a Wester Digital. Isso é muito bom, porque quanto maior a concorrência, os preços tendem a baixar, e visto que o preço desses cartões são bem salgados, Esse aqui ainda compensa mais ao meu ver, porque além de ser oficial e de uma marca muito boa, ele é quase R$ 500 mais barato, e ainda você tem 5 anos de garantia contra 3 anos da Seagate. Então eu preferi pegar o da Wester Digital por esses motivos. Eu comprei no site da Amazon, se você quiser comprar, eu vou deixar o link exatamente de onde eu comprei aí na descrição desse vídeo. Você também pode comprar direto do site da Wester Digital, não tenho certeza, mas no site da Amazon já está sendo comercializado esse cartão. Ele chegou, demorou para mim aqui 3 dias, foi bem rápida a entrega, eu comprei, se eu não me engano, foi na quarta ou quinta, não lembro, mas hoje é sábado, ele já chegou aqui na minha casa já. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cartão de Xbox Game Pass. Parece que tem um código aqui, mano. Será que eu ganhei um Xbox Game Pass antes de alguns meses, um mês, sei lá? Não sei, vou ver o que se trata esse código de Game Pass aqui, de quanto tempo que é essa parada aqui. Depois eu vou ver isso aí. E, galera, então temos aí dois cartões oficiais agora, né, que é a da Seagate e esse da Wester Digital. Oficiais, né, claro que tem os cartões aí que você compra na China, mas eu, sinceramente, eu não recomendo esses cartões, que às vezes acaba que o barato, que sai caro, às vezes você compra aí por 700, 600 conto, mas quando dá dois anos o cartão pifa, estraga e você fica na mão, né? Então por isso que eu prefiro comprar uma marca melhor, juntar um pouco mais de dinheiro e ter uma garantia melhor aí, uma fabricante reconhecida, né, pra você não ter tanta dor de cabeça mais pra frente aí. Aqui tá o cartãozinho, show de bola, pequenininho. E um detalhe que eu achei bem estranho dele é que ele parece ser leve quando você vê ele, né, quando eu vi as fotos e tal, mas ele é pesadinho. Então parece que é um material bem bacana do cartão, ele é bem pesadinho, apesar do tamanho, né, e você vê um chipzinho, um cartãozinho tão pequeno desse, né, tão potente, né, com tantos dados que cabem aqui, com jogos aí de geração, muito show de bola. E tem essa capinha, né, que você coloca nele também, que eu achei legal, a capinha que você coloca. E aqui tá a marca WD Black, show de bola. Eu achei muito legal a capinha que você coloca no cartãozinho. Esteticamente, ele é um cartão bem bonitinho, bem bacana. E agora nós vamos colocar no Xbox Series X pra ver como que vai ficar esteticamente lá na parte de trás do Xbox e vocês vão ver aí no próximo vídeo aí. E no final, galera, vamos fazer o teste, que é o principal, vamos fazer o que o pessoal deve estar querendo ver, os testes lá básicos do funcionamento dele, beleza? Aí tá o cartão colocado, galera. Lembrando que esse lado do WBback fica pra direita e o outro lado fica pra esquerda. Tem que colocar ele certinho, cuidado pra não colocar errado, se você comprar aí. Esteticamente fica bem bonito no Xbox, né? Achei legal esse Xbox escrito atrás dele. E esse negocinho pra você puxar aqui, ó. Bem legal. Esteticamente fica show de bola, não tem o que falar, né? Agora vamos ver ele funcionando, ver se tá funcionando certinho. Tomara que não tenha vindo com nenhum defeito. E no mais, tá aí o cartão instalado. É só você colocar, puxar lá, encaixar e tá de boa. Agora vamos ligar o Xbox Series X e fazer os testes com ele lá. Pra gente ver como que vai ser a velocidade, enfim, a performance aí do cartão de expansão da Seagate, o WBback, beleza? O cartão já foi reconhecido aqui pelo Xbox. Vamos fazer aqui o teste de mover e copiar. Eu já até copiei, já movi alguns jogos lá pra ele. Eu coloquei o Forza, que tem 130 GB, demorou quase 9 minutos, que é muito rápido, com um jogo de 130 GB. E movi o Ritma, que tinha 53 GB, que demorou menos de 1 minuto. Aqui a gente vai mover outro jogo aqui pra vocês verem. Vou pegar um jogo um pouco menor aqui. Eu peguei o Need for Speed Unbound, tem 30 GB. E vocês vão ver que vai bem rápido. Vai dar aí menos de 1 minuto essa transferência. E o maior que eu transferi, galera, foi o Forza, né? Lembrando que esse cartão, ele é mais potente um pouco, mais rápido um pouco, do que o próprio SSD interno do Xbox Series X. Então a velocidade de leitura dele é maior, né? E quando eu fiz a transferência ao contrário dele para o interno, foi mais demorado, mas o interno pra ele é mais rápido. Um dos jogos que eu fiz esse teste foi esse Need for Speed Unbound. Porque tem aquele lance, né? Acho que a velocidade de leitura é sempre maior que a de gravação, né? Aí tá, ó, galera, rapidinho. Em menos de 1 minuto a gente transferiu o jogo, muito rápido, né? Need for Speed Unbound transferido para o cartão. E se você olhar aí em relação ao Seagate, ver os vídeos aí na internet, no YouTube, comparar a velocidade, cara, é praticamente a mesma coisa, cara. Pode ver aí vídeos no YouTube de pessoas que fazem testes e tal, que vocês vão ver aí que é praticamente a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui de novo o dispositivo. Vamos mover outro para vocês verem. Deixa eu colocar aqui o... Vamos colocar o The Witcher. Ele tem 53 gigas. É um pouquinho maior aí do que o... É um jogo, assim, relativamente pesado, né? Vamos mover para o cartão, para a gente ver. E depois, no final, a gente vai fazer um teste, que eu já fiz, já coloquei nesse cartão, que eu já instalei o Ritma, antes de colocar o vídeo para vocês verem, e o Forza, né? Aí depois a gente abre um jogo aí, para vocês verem no final. É muito rápido, cara, muito rápido. Aí em menos de 1 minuto você já transfere 53 gigas. Eu tenho muitos jogos que estão armazenados nos meus HDs convencionais, SSDs convencionais. de 10ª geração, né? Que só rodam nesses SDs específicos. E estão lá. E outros que não estão nem instalados, né? Porque não tinha espaço. Vocês viram algum espaço no meu armazenamento interno ali, porque eu desvaziei ele, né? E estou fazendo essas transferências aí agora, né? Mas depois eu vou... Colocar mais jogos, instalar mais jogos que eu estava querendo jogar, tal, né? Que estão nos meus SSDs. Alguns já estão instalados, basta eu transferir, e outros eu vou ter que instalar do zero. Aí está, muito rápido, galera. Olha para você ver. 53 gigas, assim, rapidão. Menos de 1 minuto aí. Show de bola. Velocidade do cartão é muito rápida, realmente. Isso é um dos pontos positivos aí dessa geração, justamente esses SSDs, né? E aí, concluindo a tarefa aí. Vamos abrir aqui um jogo. O Ritmo já estava, já tinha passado para ele, né? E está aí. Tudo certinho, funcionando. Beleza. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O SSD é muito show. Esse cartão de expansão aí da WD Black. Espero que vocês tenham gostado. Igual eu falei para vocês, se você realmente quer pegar, está com muita pressa, esse aí para mim, se for que você quer um cartão oficial mesmo, e que tenha uma garantia aí estendida de 5 anos, cara, esse aí para mim está sendo o melhor do mercado. Mesmo que a gente não tem muita opção, só tem ele e o Seagate mesmo, né? Mas entre ele e o Seagate, custo-benefício, é ele sem sombra de dúvidas, velho. E no mais, deixe seu like aí, se inscreva no canal, aperte o sininho da notificação. Eu vou ficando por aqui com esse teste. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. Espero poder ter ajudado vocês aí, para quem está querendo pegar o cartão. E vou ficando por aqui, então. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fiquem com Deus.